Paracatu Outro olhar visitando Paracatu, em Minas Gerais Trabalho ocorreu na latent Manifes Durantes A primeira necessidade que eu percebi aqui no bairro, dos jovens, é ter contato com a cultura, com a música, com a dança e o esporte. Nós começamos com o coral com 10 alunos e foi tudo acontecendo rapidamente. Depois do coral veio a percussão, o espaço foi ficando pequeno e veio a ideia de a gente ter a própria sede. E assim que nós passamos para a nossa própria sede, nós criamos a escola de música e começamos a dar aulas de instrumentos musicais. Há quatro anos esse projeto, a cada dia buscando melhorias para ele, parcerias. Hoje nós temos dois empresários que nos ajudam. Há três anos nós começamos a ajudar nesse projeto, o nosso da juventude. Isso é a coisa mais linda. Isso eu acho que é a obrigação que eu e a minha empresa temos, devolver parte dos lucros para a comunidade onde a gente vive. Alguém fazendo um pau de luz desse vai... tem que ter fio longo, gente. Investir nesse projeto é investir no esporte, na cultura, no azar. Este momento é um momento muito especial na minha vida, um momento de muita alegria. Por quê? Porque hoje o nosso projeto está lançando mais duas oficinas. O primeiro é a biblioteca comunitária. Nossa juventude ter acesso à leitura, porque nós acreditamos que é através da leitura, do conhecimento, que as pessoas crescem, que as pessoas desenvolvem. Oferecendo aos nossos alunos aula de audiovisual. Eles mesmos pegarão as câmaras, sairão pela cidade, fazendo o resgate da história da cidade de Paracatu, Paracatu do Príncipe. Os alunos do bairro aqui têm muita dificuldade na questão de pesquisa, na questão de leitura, quando tem um lugar aonde ter para estudar, pesquisar. E essa biblioteca que nós recebemos aqui no bairro é uma coisa muito boa, que vai poder atender não só as crianças, os adolescentes e outros níveis também de pessoas que interessam por livro. Então, isso vai ser um arranque muito grande. Até na questão da criminalidade, essa biblioteca vai ajudar muito, porque eles agora vão estar incentivados mais na leitura, né? Desenvolver esse lab intelectual, essa oficina de audiovisual é muito importante, porque ela vai estar mostrando patrimônio cultural, a questão do turismo, né? Nós temos aqui, que são as cachoeiras, e tem algumas raízes aqui em Paracatu, que inclusive estão lá até escondidas. Mas também naquela época, uma coisa que eu não me esqueço, é que a gente tinha acesso à cultura, à cultura popular. Naquela época a gente tinha a tapulhada, a gente tinha a folha de reis, a gente tinha a dança pro divino, a canetagem. Então, nós temos realmente de resgatar a nossa memória, já que tem poucas pessoas que estão vivas aí pra contar essa história. Antigamente, antes do projeto, a gente passava muitos meninos ali naquela passinha. E hoje não, a gente passa agora aqueles meninos que estavam na tapulha e estão aqui, aprendendo música, fazendo karate, fazendo dança. E é muito importante pra eles, que ao invés de eles estarem lá, sem fazer nada. Agora tem biblioteca, muitas pessoas que não têm contato com um meio tecnológico, vai poder ter que ir. Porque realmente, tecnologia é importante na área do adolescente. É hoje que nós temos um meio de comunicação universal. Sou mãe da Aline e do Alex, que participa do projeto. Eu trabalho fora, sou boia fria já há 13 anos. E esse projeto é muito importante na vida dos meus filhos. A Aline está na loja da juventude há um ano. Ela já ganha o dinheirinho dela, já pra poder suprir algumas necessidades dela. E jovens que entraram, que hoje já são profissionais, inclusive já fazem até bairros. Ganhando seu dinheirinho para poder ajudar a família. A Aline está na loja da juventude. 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 Depois que eu comecei a trabalhar, abriu várias portas pra mim. Começamos a tocar. Tocamos em vários pontos da cidade, pontos turísticos, restaurantes. Através que a gente tocava e ia divulgando. O pessoal ia chamando a gente pra tocar em outros lugares. Só pra em pé, recepção, casamento. Hoje, depois que eu conheci esse projeto, depois que eu fui conhecido em vários lugares, eu já consigo ganhar dinheiro através de algum risco. Olha, a emoção é incalculada. É uma coisa que eu não tive, não tive oportunidade, não tive como fazer. Eu saí pra trabalhar cedo e comecei a trabalhar com 12 anos. Minha mãe não tinha condições realmente de manter, né? Eu acho o seguinte, se não existisse esse projeto, talvez hoje ela com 14 anos poderia estar grávida. ou já com a criança nos braços, porque realmente eu saio às quatro e meia da manhã e só estou de volta às cinco horas da tarde. E esse projeto é um projeto muito importante pras mães, principalmente pras mães de filhos adolescentes. O projeto pra mim foi ótimo, porque eu achava que eu nunca na minha vida ia aprender a tocar fácil. Eu achava que eu não tinha coordenação, porque eu estava tocando bem mesmo, assim, nos três anos. Aqui eu aprendo uma coisa, além de eu gostar, fica uma ocupação pra mim. Quando eu me pôr no bar, assim, tive que te achar esse projeto. Nem todos têm, acho que os jovens deviam ser exemplos e vim pra cá. Quando eu vejo meus filhos se apresentarem, principalmente elas lindas, o jeito dela é muito humilde, né? É muito doce, a minha mãe é muito tossir. Aquilo azul azul tem que ter que virar o rosto, assim, pra poder não chorar, né? É muita emoção mesmo. Muita emoção, muito boa. Tchau.